Ser Montessori é aprender com liberdade e autonomia. É ser curioso por natureza e respeitar o próximo e o meio ambiente desde os primeiros anos de vida. Ser Montessori também é se desenvolver com o melhor método de ensino do mundo. Unindo tradição e tecnologia. Escola Maria Montessori. Novos tempos, novos desafios. Matrículas abertas do Maternal 1 ao 5º ano. Avert 금 eau Podinco.